Fala galera, aqui é Iago Vieira, corretor de imóveis e hoje eu estou aqui no Porto das Dunas, no condomínio Costa Bela, para apresentar para vocês essa belíssima oportunidade. É um condomínio com somente 8 casas, então para quem procura exclusividade, segurança e o conforto de morar em frente ao mar, essa é a sua chance. Eu já começo mostrando um dos diferenciais dessa casa, que é esse espaço ampliado de garagem, que cabem aqui 2 a 3 carros, e com relação às outras casas ela é um pouco maior. Nós temos aqui tanto a entrada pela cozinha, que eu vou mostrar lá por dentro, que eu mostrei ali à esquerda do vídeo, como essa entrada lateral, acompanhando aqui a seca viva. As casas, todas elas têm uma área de lazer privativa, ou seja, o condomínio em si não tem uma área de lazer comum, mas todas as casas têm piscina e o seu lazer privativo. O outro diferencial dessa casa, é que ela fica no ponto mais alto do terreno, ou seja, ela tem uma posição privilegiada, ela tem uma vista melhor, ela tem uma ventilação melhor. Ela é toda recuada, não é colada ao muro do condomínio. Aqui seria a área de serviço, tem um quartinho aqui para guardar as coisas. Vamos aqui entrando na sala, uma sala com dois ambientes, são 180 metros de área construída, e essa casa também tem mais um diferencial, com relação às outras. Elas são quatro quartos, são quatro suítes. As demais casas, são somente três. Ela tem uma suíte aqui embaixo, que eu vou já mostrar para vocês, com mais três suítes em cima. Aqui o detalhe da bancada, em granito preto. Eles fizeram a integração dos dois ambientes, cozinha e sala. Aqui a porta, que dá acesso à parte da garagem, que eu falei para vocês, que é a outra entrada da casa. Aqui a primeira suíte, suíte grande, a gente pode ver que cabem aqui uma beliche, mais uma cama. Ainda tem espaço aqui para o móvel de cabeceira. Todos os quartos com ar-condicionado, tanto esse de baixo, como os três de cima. E a sala também. Todos os banheiros com os projetados, blindex. Aqui tem um quartinho, que é o quarto depósito. Também pode ser usado como uma dispensa. Detalhe aqui para a escada, todo em madeira, com rimão e a parte do piso. Aqui no hall, que interliga os três quartos, eles aproveitaram e projetaram aqui um armário, que seria um roupeiro. Aqui a suíte principal, é uma suíte bem ampla, um espaço bem generoso, como vocês podem ver. E tem esse detalhe aqui, que é o coringa do quarto, né? É um espaço de varanda com vista para o mar. Olha essa vista. Super ventilado. Bem bacana mesmo. Detalhe do ar-condicionado. Banheiro também com os projetados, em blindex. Aqui para a segunda suíte de cima. Banheiro. E a melhor parte. Olha essa varanda. E olha essa vista. A casa é totalmente nascente. Ou seja, é a melhor posição. Você vai ter sempre uma casa super ventilada. E essa vista má permanente. E para finalizar. Aqui a terceira suíte da parte de cima. Pavimento superior. Também uma suíte bem ampla. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. E até a próxima. E até a próxima.